Aos poucos, o estádio municipal Cícero de Souza Marques vai ganhando um formato diferente. As intervenções realizadas já mostram que, em breve, os torcedores poderão ter uma ideia de como será a nova casa do Red Bull Bragantino durante os próximos quatro anos. Parte das novas arquibancadas, que terão capacidade para 10 mil torcedores, já está à mostra. De um lado, já é possível ver a estrutura metálica. Do outro, a formação da base de concreto para a colocação do restante da estrutura. Além disso, o campo também está passando pelo processo de reformulação para a colocação do sistema de irrigação e, posteriormente, o gramado. O local deve ganhar novos vestiários, lanchonetes, melhorias de acessibilidade e estrutura para imprensa. A expectativa é que o Massa Bruta já utilize o estádio no Paulistão do ano que vem. Depois disso, as alterações, que estão em torno de 22 milhões de reais, ficarão para a cidade, quando o time voltar a atuar no Nabi Xedi. O investimento de 20 milhões de reais. Depois, quatro anos, quando o Red Bull Bragantino voltar para o Nabi Xedi, que já estará todo o ano reformado, toda a infraestrutura, toda a melhoria feita no estádio municipal fica para a Prefeitura de Bragança Paulista. Muito importante, né? É, muito legal. E uma notícia importante, aliás, mais importante, você viu o que o Angelito disse? Que o Bragantino, já no próximo Campeonato Paulista, vai estar mandando jogos aí. Sensacional. E tem outro detalhe, né? Pelo nível do centro de treinamento, Gleger, eu fico imaginando como vai ficar o Nabi Xedi. Meu Deus do céu. Eu só fico imaginando. Vai ser um dos mais modernos. Exatamente isso. Padrão FIFA. Ah, e depois, para aqueles aí que ficam fazendo figa para dar errado, diferente da gente, que a gente bate palma e torce completamente a favor, vocês se preparem a hora que a obra ficar pronta para o nível de time que o Red Bull Bragant seguramente vai virar, de fato, estrutura, tudo, uma das principais estruturas desse país.